Música Bem vindos ao Voz da Assembleia de Deus, hoje que coisa boa, a paz do Senhor fortalecendo a família Vai ser uma festa nosso programa hoje, na verdade um culto Você e eu em qualquer lugar do Brasil, nas grandes cidades, no interior, nos lagos, nas ruas, nas palafitas Você é importante, por isso Deus mandou a Rede Boas Novas e nos mandou fazer o Voz da Assembleia de Deus Eu cumprimentei a você e vou voltar a cumprimentar com a paz do Senhor fortalecendo a família Porque esse é o nosso tema para 2016, ao longo de todo o ano a Assembleia de Deus em Belém do Pará Estará saudando um ao outro, nós estaremos saudando com a paz do Senhor fortalecendo a família Família é algo especial, família é uma realidade, família já existe, família não precisa ser Idealizada, família precisa apenas ser fortalecida, daí para melhor, é o que vai acontecer com a sua Daqui a pouquinho também eu quero convidá-lo para celebrar conosco 105 anos da Assembleia de Deus Fortalecendo a família, vai ser em Belém do Pará, dia 17 e 18 de junho, tá legal? Vou orar com você e em seguida vamos cantar Eu e minha casa serviremos ao Senhor Pai amado, te agradeço por esse instante tão feliz de me juntar a esta pessoa Para prestar esse culto de adoração a ti Enquanto estamos aqui cantando, ouvindo tua palavra, assistindo acontecimentos da vida, da comunidade, da igreja Senhor, que a tua benção esteja com esta pessoa, seja qual for a sua necessidade E um milagre aconteça, principalmente no seu coração e na sua família Amém, cante comigo Eu e minha casa serviremos ao Senhor Eu e minha casa serviremos ao Senhor Aleluia Olha só Eu vou vencer essa batalha Não vou perder a esperança É simples Não vou deixar de confiar em ti Não vou deixar de confiar em ti Da minha promessa eu não vou desistir Eu vou usar a minha fé Venha o que vier Mas de uma coisa eu não abro mão Eu e minha casa serviremos ao Senhor 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 Eu quero convidar você para assistir algo que aconteceu em São Paulo Referente a todos os pastores, principalmente os pastores da Assembleia de Deus Que compõem a Convenção Geral da Assembleia de Deus no Brasil Dê uma olhadinha nesse vídeo Nos dias 24 e 25 de janeiro Mais de 6 mil pastores da Assembleia de Deus participaram da 7ª Assembleia Geral Ordinária Organizada pela Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil O evento aconteceu no estado de São Paulo Entre as principais pautas propostas pela mesa diretora Estava a implantação do sistema de voto em chapa fechada A novidade da reunião foi o uso da tecnologia para as futuras eleições Será adotado o voto eletrônico Onde os pastores poderão votar de qualquer lugar do mundo por meio da internet Sobre a proposta da atual liderança de mudar as votações para a chapa fechada Os ministros discordaram e votaram pela permanência do atual sistema Que facilita as candidaturas dos membros da Igreja a cargos da Convenção O que para muitos pastores foi a vitória da democracia Você percebeu esse vídeo? Deixa eu fazer um pouquinho de comentário só Nós fomos convocados assim, às pressas em novembro Para uma Assembleia Geral Extraordinária Que é uma Assembleia que se ocupa com alguma coisa muito urgente E para irmos a São Paulo Já pela terceira vez em São Paulo, no Templo do Belenzinho Ir lá decidir algumas coisas da reforma do estatuto de nossa igreja Três pontos De nossa igreja não, da nossa convenção, melhor dizendo Três pontos Primeiro, eles propunham que daqui para frente a eleição fosse uma chapa Chapão fechado, hermético Ou seja, todos os cargos titulares e todos os cargos auxiliares De modo que, quando morresse alguém, quem substituía era um suplente Assim como era um Senado brasileiro que o Brasil está querendo jogar fora esse tipo de coisa Não seria o segundo mais votado Seria um negócio fechado que nem Deus poderia mexer E ninguém teria oportunidade de concorrer se quisesse a nada da Convenção Geral Em segundo lugar, foi proposta uma reforma que a nossa eleição fosse feita nas capitais Nas sedes das convenções, com urna eletrônica, com aquelas urnas, aquela questão toda Para facilitar a vida dos pastores Uma ideia de que o pastor poderia votar com mais tranquilidade Em terceiro lugar, uma propositura de que todo o controle dessa eleição Não fosse por um sistema particular, gerado, criado e gerido pela Convenção Geral Esses foram os três pontos que foram publicados e nós recebemos a proposta de reforma Aí nós fomos Mas nós fomos levando outra proposta, um substitutivo para essa proposta O que foi que nós propusemos? Nós propusemos o seguinte Primeiro, chapa fechada para ninguém poder concorrer mais a nenhum cargo Tirando o direito de votar e ser votado do convencional? De jeito nenhum Graças a Deus, essa proposta apresentada caiu E ficou a proposta que cada um pode candidatar A segunda proposta que estavam fazendo era de que a eleição fosse na sede das convenções Dizendo que com isso facilitaria os obreiros votarem na capital do estado Esqueceram de uma coisa A gente que está a dois mil quilômetros da capital Como é que vai vir para votar na capital? Nós, graças a Deus, conseguimos convencer E fomos para um entendimento E propusemos que Olha, vamos logo votar de onde a gente estiver Vamos votar online, por internet De modo que o pastor possa votar de onde ele quiser Dentro e fora do Brasil Graças a Deus, essa proposta também é a que foi aprovada E não aquela que foi apresentada E por fim, a ideia de que a Convenção Geral viraria um tribunal superior eleitoral Para gerir uma eleição, comprar computadores e tal Para uma eleição cada quatro anos Nossa proposta foi que a Convenção Geral contrate uma empresa particular e autônoma Que seja experto, que saiba fazer eleição independente, sem nenhuma influência E essa empresa faça uma eleição boa para a gente votar de onde a gente quiser Talvez até no celular Mais democrático de todos os instrumentos que a gente tem hoje Graças a Deus, deu tudo certo Fomos para um entendimento E eu quero parabenizar vocês, pastores do Brasil todo Porque vocês oraram por isso Você estava com medo desse chapão fechado Que ninguém podia entrar Agora você pode candidatar Você estava com medo também Dessa eleição, que teria que ser na convenção Na sede da convenção Portanto, sujeito a pressões Mas outros agora você vai votar de onde você quiser Através da internet Online, tá bom? E por fim Não vai ser mais um sistema antiquadro Caro Dentro da Convenção Geral As empresas que existem aí com tecnologia no Brasil e no mundo A Convenção Geral O contrato é muito barato Vai ficar muito mais barato do que a eleição E a gente vai ser democraticamente participante nisso Parabéns Convenção Geral Parabéns os pastores todos Membros da Convenção Geral E obrigado a todos que foram a São Paulo E perceberam que tivemos uma boa Assembleia Geral Extraordinária Apesar da expectativa ser de uma Assembleia Turbulenta Deus abençoe vocês E a gente agora vai passar logo pra ver Como é que a nossa igreja atua Os jovens no Carnaval Olha aí que coisa boa Eu quero só dizer que Jesus ama vocês demais Que nós somos a resposta de Deus por virar de vocês nessa noite Que vocês voltem pra casa de vocês na paz de Jesus Ele é o caminho A verdade é a vida Deus abençoe vocês Esse projeto já tem uns 3, 4 anos Quando aconteceu aquela tragédia na Batequiche Eu senti no meu coração de fazer algo pela juventude de Belém do Pará Que anda pela madrugada Eu vim da noite Eu cantava na noite, tocava na noite E tive encontro com o Cristo Ele me libertou E eu me senti responsável Em fazer alguma coisa Pra ajudar E numa madrugada em casa Orando pedindo pra Deus Surgiu a Operação Resgate É árduo É difícil Não são todos os que querem estar nessa labuta Mas eu louvo a Deus pelos jovens Que Deus tem colocado Pra estar nos ajudando nesse trabalho E eu lembro que quando começou Foi essa necessidade Que a gente viu Que os jovens precisam conhecer Jesus na noite A juventude, ela sai aí à noite Pra fazer tanta coisa errada Pra se prostituir Pra usar droga Pra beber Isso tudo E a gente se viu inquieto Com essa realidade da nossa cidade As pessoas ficam chocadas Quando vê a gente na rua Vestindo uma camisa diferente Uma camisa levando Jesus A gente falando de Jesus Entregando um folheto Uma literatura E isso choca a vida das pessoas A gente pode ver Que elas estão ali E elas não estavam preparadas Pra aquilo Elas estavam preparadas Pra mais uma noite De festa De prostituição De coisas erradas Mas a gente chegando ali A gente traz uma coisa nova Pra vida deles Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistir Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Porque o mundo é ti E a gente vai numa viagem Quero que o senhor Pode chegar aqui Pra Deus Proteger né Não deixa que aconteça nenhum acidente Não desconforto no trânsito Mas abençoa essa viagem Guarda suas famílias Que eles retornem em paz e segurança Livra o senhor do mal E que eles venham te conhecer Como o único E suficiente salvador Tu és tremendo pai E tu nos colocaste aqui Pra fazer uma grande obra Na vida deles Pai Obrigado pela vida deles Em nome de Jesus Amém Vamos aplaudir ao senhor Obrigado pessoal Então trabalha antes Durante e depois Pra que não haja afastamento Pra que esses jovens Eles acabam o trabalho E continuem firmes No caminho do senhor Porque a gente sabe Que quando a gente vai tocar No ninho do inimigo A tendência é ele também Querer tocar na nossa vida Mas quando tem uma proteção Quando tem uma transparência Quando tem uma certeza Que a gente está fazendo E uma convicção De maturidade cristã Isso não acontece Nós fazemos parte Da Operação Regate Ele tem sido Um divisor de águas Pra muitas pessoas Tem sido um diferencial Porque nós somos Instrumentos vivos Usados pelo senhor Pra poder alcançar vidas Pra poder alcançar almas Em nome de Jesus Deus abençoe vocês Boa noite Contem paz Pra casa de vocês Em nome de Jesus Eu quero parabenizar Essa juventude Que juventude Dedicada Que gente corajosa Resgate Operação Resgate Dando água Para as pessoas Juntando as pessoas Levando Para dar um banho Levando Para fazer as pessoas Descansarem Dessa ressaca Absoluta Da ditadura Do carnaval Ainda bem Que todo mundo Diz que o Brasil Todo cai na folia Na verdade Nem 5% Dos brasileiros Se envolve Com o carnaval Mesmo O carnaval Nesse sentido Mais licencioso Possível Aliás Deixa eu fazer Um comentário Para vocês Vocês perceberam Como o carnaval E como a subversão E como a subversão Crime se envolve E também como Essa questão Vamos dizer assim De magia negra E outro tipo De crença Mística Macumba E tal Se envolve Muito interessante Como é que a gente Percebeu Dominando esses três temas No carnaval De vez em quando A gente fica preocupado Com essa história Como é que isso tudo Se junta de uma vez só E como é que Tantos jovens nossos São induzidos Introduzidos A imoralidade Introduzidos A doenças Sexualmente transmitidas A prostituição Quantas mocinhas Engravidas Quantas crianças Serão abortadas E depois Quando termina o carnaval Pode contar Oito, nove meses depois O maior número De filhos sem pais Nascem no Brasil E são abandonados Em creches E abandonados Nos juizados Então dá pra você Perceber pelo resultado Que nem sempre É só a alegria Da furia Um dia A máscara cai E a gente percebe Que mais gente morre Mais famílias São destruídas E mais pessoas São de algum modo Também prejudicadas Na sua dignidade Oremos pelo Brasil O Brasil não é só carnaval Talvez explique um pouco Essa questão Dessa irresponsabilidade De tanto feriado Carnaval Tanto feriado Pra cá E pra cular Com um país Que está Em derrocada Econômica Está em crise atual Contudo Vamos orar E ajudar Como esses jovens Aí ajudaram Não adianta só falar Eu estou falando aqui Avaliando Porque a igreja Que sirvo como pastor Vai pra rua Faz Se mistura Ajuda as pessoas Porque nós cremos Que as pessoas Apesar De se entregarem Essa folia Muitas delas Estão procurando Felicidade Estão procurando Alegria Só que no caminho Errado A bíblia diz Há caminhos Que aos homens Parecem caminho De vida Ao final São caminhos De morte Agora eu quero Convidar você Também Pra perceber Como é que em casa Famílias inteiras Podem servir De proteção Pra sua família E também servir De bênção De alegria De felicidade De apoio Aos seus vizinhos E amigos As nossas Células missionárias Olha só Como elas operam Toda quinta-feira A família Santos Se prepara Para receber os amigos Na célula missionária Fica sendo Um dia atípico Em família Em casa No dia de célula É um dia bem especial Bem diferente O nome da célula É UFC Unidos na força de Cristo Já são dois anos Realizando os encontros E Josi relembra Como foi a experiência De iniciar o trabalho Em casa Estava tudo pronto Para nossa primeira célula Só que quando chegou Na hora Deu sete e meia Deu oito horas Deu oito e meia E ninguém apareceu Nós ficamos tristes Os meninos Eles olharam pra gente Ficaram assim Com uma cara de decepção E preocupados com a gente Então foi quando A gente olhou pra eles Sério não Mas eles não vieram Mas nós vamos fazer A nossa célula Nós sentamos a mesa Abrimos a Bíblia Nós fizemos um louvor E nós ali Nós quatro Começamos a nossa célula Realmente em família Cerca de vinte pessoas Participam da célula UFC O grupo tem o perfil Bem familiar Gilca e Orlando São católicos E participar das reuniões Faz diferença Na vida do casal Falou em Deus Eu estou Eu estou querendo Cada vez mais Me aprimorar Na palavra A gente sabe Que a gente Às vezes a Bíblia É meio Pra gente Assim meio dificultoso Tem certas coisas Que a gente não entende Eu gosto muito De escutar testemunho Pra mim é muito Válido os testemunhos Durante a reunião A comunhão É fortalecida Por meio da oração E da conversa Bem descontraída O tema do estudo Trouxe ensinos Para o fortalecimento Da família Com certeza Nós também crescemos Nós aprendemos Muito com as lições E inclusive hoje Temos uma lição Que fala sobre família Então tem tudo a ver E nós aprendemos A cada dia A palavra do Senhor Ela é inagotável É bom assim Para todos nós Que participamos Da célula A gente Se fortalece mais Que aprendemos Mais sobre a família Para a família Santos A experiência De tornar a casa Um lugar De evangelização E discipulado Já é realidade Nas reuniões Seu Francisco Que se converteu Há três meses Vem aprendendo mais Sobre a vida cristã Eu me converti Achei na responsabilidade De fazer parte Também das células Participar das reuniões Porque nessas células Nós aprendemos muita coisa Nós nos lapidamos A respeito do ensinamento De Jesus Nos dias 19 e 20 de fevereiro A Assembleia de Deus Realiza a Conferência Nacional De Evangelização E discipulado O evento Será no Centenário Centro de Convenções Em Belém do Pará Com o tema Minha Família Uma Célula Missionária Eu estou feliz de estar com você E agora eu quero que você Reflita um pouco comigo Sobre os ensinos de Deus Através da Bíblia Para você e para mim Essa festa na sua casa Nessa prisão Nesse hospital Aí onde você estiver É a festa de Deus Para você Tudo isso A boas novas A mensagem do Senhor É para que você Se sinta bem Sinta feliz Por favor Não se sinta excluído De tudo isso Deus ama você Por isso nos fez existir E nos trouxe até aqui Reflita um pouco E deixe o seu coração Ser invadido pela paz Pelo amor do Senhor Na Bíblia Sagrada Na segunda epístola de Pedro Capítulo 3 O verso 8 E o verso 9 Está escrito assim Segunda epístola de Pedro Capítulo 3 Verso 8 E o verso 9 E o verso 10 Três versos da Bíblia Assim está escrito Há todavia Amados Uma coisa Que não deveis Esquecer Que para o Senhor Um dia É como mil anos E mil anos Como um dia Não retarda o Senhor A sua promessa Como alguns Julgam Demorada Pelo contrário Ele é bondoso E longânimo Para convosco Não querendo Que nenhum Pereça Senão Que todos Cheguem Ao arrependimento Virá entretanto O Senhor Como ladrão O dia do Senhor No qual os céus Passarão E os elementos Se disfarão E a terra E as obras Que nela existem Também serão Atingidas Tome assento Nesse instante Três versos O primeiro verso Começa dizendo Uma coisa Que não deveis Esquecer O segundo verso 9 Começa dizendo Não retarda O Senhor A sua promessa O verso De número 10 Diz Virá O Senhor Como ladrão Essa é a nossa esperança Eu não sei como isso Se reflete no seu coração Normalmente Quando a gente fala Sobre a volta do Senhor A gente divide A multidão Em dois grupos Um grupo Fica amedrontado Desejando que isso Não seja verdade Que nunca aconteça Imaginando que a Bíblia Fala sobre esse dia Que a Bíblia chama De gloriosa esperança Bendita esperança Que a Bíblia fala Como ameaça Como algum jeito De pressionar as pessoas E colocar medo Nas pessoas Se sentem amedrontados Com esta palavra Outros Dão um sorriso Outros Relaxam A face O coração Outros Vêm para a igreja Como nós aqui estamos Depois de uma semana Uma semana Que o trabalho Não rendeu muito bem Uma semana Que as notícias Foram as mais trágicas Possíveis Na terra toda E aqui no Brasil Muito pior Uma semana Que foi despedido Do emprego Uma semana Que recebeu Um diagnóstico De uma enfermidade Uma semana Que recebeu Uma notícia Não muito boa Da sua família Uma semana Que não deu Para pagar Os compromissos Da empresa Uma semana Que a falência Chegou Ao seu negócio E você Está procurando Um socorro De Deus E você Nem imaginava Que o Senhor Tem esse socorro Você está Como estava O salmista Davi Dizendo Eu estou olhando Eu estou procurando Em todo lugar Um socorro De onde me virá E a Bíblia diz Um socorro Ele vem do Senhor O Senhor Que fez o céu E a terra E você está aqui hoje Para saber Que Para você Que serve a Deus Homem ou mulher Para você Que dá uma chance De Deus Viver no seu coração O mérito O mérito Não é tanto Seu não Tudo quanto Ele fez Foi ele próprio Por você Ele se engraçou De você Ele me amou De tal maneira Que ele Toma conta De você Antes que você Exista A Bíblia diz Salmo 139 Estava eu Em substância Informe E tu já me conhecias Senhor Já sabias de tudo A meu respeito Tu tecestes Os meus ossos E o meu organismo Antes que você Nascesse Você é criatura De Deus Você é precioso Para Deus Deus tem um plano Muito bonito Para você Seu papai Pode ter esquecido De você Sua mamãe Também Seus amigos Também Hoje seu namorado Ou sua namorada Deixou você A seu noivo Sua noiva Diz que não vai ter Mais família Não vai ter mais casamento Na sua casa Você não está Se sentindo tão honrado Mas o Senhor Tem planos A teu respeito Além de todos Os planos Que se possam ter E de vez em quando A gente vê Pessoas cometendo O maior crime Contra um filho Uma filha Dizendo que ele Foi indesejável Mas o maior crime Que uma mãe E um pai miserável Diga Se você Nasceu do descuido É a prova De que ainda Que os homens Não queiram a vida Que Deus faz nascer A vida Independente Dos homens Deveria ser Alguma coisa Para a gente dizer assim Que admirável Ainda que os homens Não queiram E matem A vida é mais forte Do que o aborto A vida é mais forte Do que o crime A vida é mais forte Do que a A violência A vida É mais forte Do que a morte Porque se fosse mais fraco Todo mundo Já tinha morrido E quem sustenta E deu a vida Com seu braço Forte Sustentará Nossa vida Até o dia final Louvado seja Deus E a segunda prova A primeira prova É essa A segunda É de nos dar liberdade Para a gente fazer Com a vida Aquilo que a gente quer A Bíblia diz assim Olha Jovem Faz da vida O que você quiser A vida é cara A vida é preciosa A vida é divina A vida não é sua A vida é produto Do amor De alguém Que te criou Te fez Mas faz o que você quiser Com ela Capítulo 12 De Eclesiastes Só sabe de uma coisa No final A vida é tão preciosa Que quem te deu Vai pedir conta E vai dizer assim O que valeu a vida Para ti? O que você fez Com a sua vida? Você a destruiu Você viveu A vida totalmente Infeliz É isso que a Bíblia diz Sabe só de uma coisa Darás conta Ao Criador Da vida que ele te deu Enquanto o mundo Está esperando a guerra A peste A doença A morte Nós aguardamos Outra televisão A televisão Leva um pouco De violência De moralidade E ela tem gente Para pagar Patrocinar Anunciar Não falta dinheiro A Rede Boas Novas Não Ela não se dobra A essas coisas E as vezes Ela passa Ela passa algum sacrifício Financeiro Ela depende de Deus Depende das suas mãos De alguém como você Que diz assim Eu não vou só assistir Não vou só ser abençoado Eu vou também Ajudar Olha só o telefone A conta bancária E bata no peito E diga Um pouco da Boas Novas Sou eu Que faço E você pode imaginar Que quantas pessoas Sendo tocadas E abençoadas Um pouquinho Do galardão Disso É seu Aliás Deus Não se esquece Daqueles que fazem Alguma coisa Em favor Da felicidade Dos outros Você Pode ser uma dessas pessoas Torne-se agora Um semeador Da Boas Novas Pai Eu quero te agradecer Porque Nós temos a Rei de Boas Novas E podemos chegar Ao lar Onde a pessoa está Escondida Nessa prisão Nessa boca de fome Fungindo de si mesmo Ó Deus Tu pode chegar Através da Boas Novas Te agradecer Pelos semeadores Que ajudam Boas Novas a existir E por esse momento Do voz da Assembleia de Deus Sobretudo Agradecer Pela disposição Desta pessoa Que esteve conosco Ao longo desse tempo E sua alma Sentiu A necessidade De te adorar De se encontrar Contigo De receber perdão Reconciliação De abrir o seu coração E dar uma chance Para que tu vivas Na alma No coração Desta pessoa Quero que nesse instante Senhor Tu ouças O pedido Soluço E veja as lágrimas O sofrimento Desta vida E dê para ela Sorriso Alegria Paz E perdão Perdoa-lhe os pecados Enche sua vida De alegria Faz morada Nesse coração Em nome de Jesus Amém Até o próximo Voz da Assembleia de Deus Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim Alegria Para mim Alegria 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 O que é isso?